Também agora o Serginho, que não pegou muito bem a perna esquerda do Marquinhos. Foi em cima no lugar onde estava o goleiro. Sai a cobrança. Jader. Atrasa agora com o goleiro Rogério. Aí vem Macaé pelo meio, Sassá. Se enrola, ganhou Marquinhos, falta! E uma falta na entrada da área. É intencional, vai sair cartão amarelo para o jogador da obra. O Júnior, número 12, entrou agora há pouco. É a primeira falta da obra nesse segundo tempo. É, mordi a língua. Fui falar que o Macaé não atacava nesse último instante aí. Nesses últimos instantes aí o jogador ali, o número 7, o Marquinhos, teve uma grande oportunidade numa belíssima defesa do Serginho. E agora de novo, quando ele ficou cara a cara com o Serginho, ia fazer a conclusão. A falta do Júnior aí providencial segurando, de frente ali teria grande chance de aproveitamento do Serginho. E o Macaé aí continua vivo na partida. Vem a cobrança de falta para o time do Macaé. Jader na bola, Júnior de um lado, Marquinhos do outro. E lá no fundo colocado o bolinha. Bate! Gol! Marquinhos faz o gol da equipe do Macaé. Cobrança de falta ensaiada. O Macaé que estava tentando. No último minuto havia chegado por duas vezes. E agora você revê a perfeita cobrança de falta em dois tempos e o gol da equipe carioca. Dois para a Ubra. Um para o time do Macaé. O Macaé levou sete minutos para fazer a primeira conclusão a gol no segundo tempo. Mas quando veio, veio aí em 30 segundos, duas oportunidades e mais o gol aí, um belíssimo gol. Faltou um pouquinho de direção agora na conclusão do Jader. A jogada foi do Gilberto, mas quem começou tudo mesmo foi esse que é o dono do jogo agora, o Marquinhos. Aí está o goleiro Rogério. Arrisca no meio, para fora! Ah! Quase, quase, ele está merecendo fazer o gol. Marquinhos ia fazer de calcanhar. É, o Rogério se apresentou agora aqui no meio da quadra. Desferiu esse chute potente lá do outro lado da quadra. E a marcação da Ubra de novo ali, marcou a bobeira. Deixando sozinho o Marquinhos ali. O Marquinhos num toque de letra ali quase e faz um belíssimo gol. Se complicou, voltou o Sassá, foi na bola. Sai jogando pelo lado esquerdo. Agora Jader, na finta. Ganhou duas vezes, Marquinhos dominou, girou em cima da marcação. O Marquinhos começa a fazer a diferença. Quase, quase no giro ele chega ao segundo gol. Olha aí como havia gente à frente. Paulinho Cardoso faz um gesto com as duas mãos. Calma, calma, calma. Calma, calma. Marcel, a verdade é que o jogo está completamente em aberto. Não há definição. Apesar do 2x1, em favor da Ubra. Chegou o Marquinhos. Gol do Macaé. Empatia a partida. Marquinhos, o nome do jogo. Está aí ele. Quase o segundo gol do Macaé. Tudo igual agora aqui em Canolas. 4 minutos para terminar o jogo. E houve um pedido de tempo do técnico da Ubra. Enfim, vocês comemoram o resultado como se fosse vitória. Não é para menos, né? Jogar aqui em Canolas contra a Ubra é sempre muito complicado. Saíram para o primeiro tempo para o intervalo, perdendo por 2x0 e buscaram o resultado, Marquinhos. Com certeza. A gente sabe que a equipe da Ubra é uma excelente equipe. É tetra campeão da Liga Nacional. E a gente saiu perdendo. Mas o nosso time teve bastante calma. O professor sabe, acertou as coisas no vestiário. A gente entrou no segundo tempo com muita determinação. E graças a Deus eu fui feliz em fazer os dois gols para a minha equipe. E agora a gente tem uma grande predeira lá em Farroupilha, que é outra equipe boa. A gente vai fazer o nosso futsal e tentar ganhar lá o empate é lucro para a gente. Agora, muito se falava nessa questão da juventude, da equipe, enfim. Mas vocês mostraram hoje aqui uma personalidade muito grande, revertendo esse placar. Claro, um empate, mas revertendo essa situação de estar perdendo no primeiro tempo e daqui a pouquinho buscar o resultado. É verdade. A gente, muita determinação. Um empate, lógico que não é a vitória, mas todo mundo sabe a força da Ubra aqui dentro. É uma equipe muito difícil de ser batida. Graças a Deus a gente conseguiu sair com esse empate na estreia da Liga. O grupo é jovem, mas o grupo é jovem, mas tem jogadores que já passaram por grandes equipes. E a gente vai continuar o nosso trabalho, se Deus quiser, para uma classificação da Liga.